Música Lula, Lula, Lula na cabeça Uma professora entrou na sala e eu sentada na mesa Eu preciso ter essa esperança de que nós vamos poder construir de novo o Brasil Porque eu não sei nem se a gente vai ter algo para reconstruir Porque a sensação que eu tenho, que foi tudo tão destruído, acabou com tudo Que nós precisamos agora Eu estou muito esperançosa, estou muito esperançosa Espero que resolva no primeiro turno Para que a gente não tenha que sofrer mais três semanas para o segundo turno Até mesmo porque esse governo que está lá Ele passou todos esses quatro anos duvidando do sistema eleitoral brasileiro Então nós não sabemos o que pode acontecer nessas três semanas Lula de aula com 25 anos Para trabalhar e eu trabalhava em formação de professores Se nós tivermos pelo menos a possibilidade Se nós tivermos alguém lá, que seja alguém Que pensa nas pessoas, que cuide das pessoas Que seja sensível à diferença, à diversidade Vai ser muito mais fácil superarmos esse momento Porque o Brasil está numa crise terrível Como essas votações já estão um pouco mais Entre dois candidatos Entre Jair e o Lula Eu escolho o Bolsonaro porque eu acho que eu nunca votaria no ex-presidiário Eu trago mais, a família vem cá sempre Dentro daquilo que eu acompanho, a honestidade no ministério A corrupção, não há nada a apontar em questão do governo dele E isso já é um ponto muito positivo para o Brasil E eu acho que dentro daquilo, das propostas de todos os outros candidatos Eu acho que não tem ninguém hoje melhor do que ele para representar o Brasil Aqui é o lugar dos sonhos para mim Eu já tenho tudo o que eu precisava Eu não vejo nenhuma grande mudança absurda com essas eleições Não tenho grandes favoritismos Não acredito em grandes mudanças radicais hoje com o que temos de opções Então não sou nenhuma bandeira Não levanto nenhuma bandeira para nenhum lado Apenas acho que precisávamos de coisas mais inovadoras E diferentes do que já temos Não vejo nenhum grande ganho com nenhuma das opções que nós temos hoje Para nós é tão raro ouvir uma história dessas Uma semana depois ela teve uma crise de pânico E eu não consigo ver nenhuma possibilidade para os meus hoje Para mim e para os meus De que alguma mudança na forma de governar Vá fazer diferença na vida deles sem que se passe pelo menos 50 anos O que é que eu vou fazer lá? Como é que vai educar o povo todo em um ano, dois anos? Não vai três anos, quatro anos São anos, são décadas e décadas Para que aquilo realmente faça sentido E mude e de repente, quem sabe um dia meus netos, não sei Mas eu e os meus filhos acho muito difícil O que eu estou conseguindo é uma vitória, né? Não é tão simples O detalhe, porque cada cômodo é muito detalhe Sim, a mulher tem coisas... E aquele que eu estou mostrando, não sei